A Pau é o Palené Geral, é o Palené Pra cá tá brucutu, pra cá tá brucutu A Pau é o Palené Geral, é o Palené Geral, é o Palené Geral A mentalidade é cheio Alô! 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 Para! Su-su-su-su-su-se Alô do Morão Alô do Morão Segurando! Essa galera ai que tá atrás tá com vergonha Chega pra frente, a galera aí que tá sentada Dá uma moral, aos de passagem, dá uma moral, manda cruze Chega pra cá pra gostar pra gente Leito um cd's, um abraço pra Gabriel de um cd's A lerê geral gravando tudo, sim, ao diabo tamo junto Chuga tá vendo Elas soltam, elas descem, piquem, pula, pula Elas gravam e seguram as meninas, ó Elas soltam, elas descem, piquem, pula, pula Elas gravam e seguram as meninas Agora tá aí, eu não tenho paragrafia E essa música das novinhas Eu quero ver alguma novinha, metendo um passo Pra gente largar aqui, tá bom? Olha a letra, vamos lá, olha a letra Vem Elas soltam, elas descem, piquem, pula, pula Elas gravam e seguram as meninas, ó Elas sotam, elas descem, piquem, pula, pula Elas gravam e seguram as meninas, ó Vai, vai Elas gravam e seguram Elas gravam e seguram Elas gravam e seguram as meninas, ó Elas gravam e seguram as meninas, ó Pula Edson Elas gravam e seguram as meninas, ó Que delícia, gente! Gente, boa noite!